O Mailing tem um sistema que eu acho interessante, é porque ele liga ou desliga conforme você põe a chave, já não cai, entendeu? O Mailing não tem segredo, super simples, pra quem acha que é uma central multimídia vai ser excepcional porque ele não vem com GPS embutido, e ele não tem muito segredo no manuseio, essa é a Home, aqui na casinha, no áudio você escolhe as formas de que vai ouvir a música, a MFM USB, aqui tem a entrada auxiliar, e do lado já vem USB, e ele também recebe a conexão por Bluetooth do celular, se você quiser ouvir música através do celular, pra mexer na música, menu, aí vem a lista separada em pasta, gênero, e tem até o equalizador, Além disso, você pode reproduzir foto e vídeo, tem já um destrave pra você passar vídeo em movimento, usar o telefone celular, e tem como você sincronizar o Mailing, os aplicativos do celular, Que é de ouvir música, esses dois primeiros, e o terceiro é um GPS, que você tem que pagar na hora de instalar ele, e é basicamente isso, Ah, outra coisa bacana é que dentro do Mailing você já configura algumas coisas, como a luz interna do carro, se você quer que o farol acende quando você destrava o alarme, Você tem essas configurações aqui mesmo, você pode personalizar, o Mailing é basicamente isso, é tipo aquela coisa, Se você tá ouvindo música, desliga o carro, ele destrava, ele para sozinho, né, e é isso, o Mailing. O seu você destravou pra poder passar vídeo? Ainda não, mas o processo é muito simples, no clube do Onyx ensina, um relêzinho que você põe aqui na central, é muito fácil, não tem nem segredo. Ah, beleza, só toma cuidado gente, que for fazer isso, pra não perder a garantia, né? É. Tem isso. É uma central simples, mas parece que é muito boa, de você poder usá-la, né, no dia a dia. Só tem uma coisa, ele tem acesso a rádio ou não? Tem, tem, sim, né. Ah, tá na beleza. A rádio normal... Pode gravar, sequência... O som dele, de fábrica, é muito bom. Se você quiser tá montando um som só por qualidade, você vai gastar muito pouco, ou nem gastar. É um ótimo pra quem quer sair do som básico, né, que a gente usa. Isso aqui não é uma, chega a ser uma central, complexa, que nem gravamos aqui do Corolla, mas é uma central que te dá bastante recursos. E conforme foi feito, foi dito pelo Rafael, você tem a opção de ter um GPS, mas tem que pagar por ele, né? Você sabe mais ou menos o valor que é? É uma coisa, olha, eu vou tá chutando, mas não é muito caro, mas é uma coisa assim de 10 reais, que você paga uma vez só. Mas falam que ele é muito ruim, por isso que até hoje eu não quis, tá experimentando. Pra quem tem acesso, poder, quem pode acessar GPS gratuito que nem o Waze, né, ou o Waze, que nem o pessoal fala, então não tem nem necessidade. Muito bom. Muito bom. Muito bom.